E aí E aí Olá bola bola chama chama Eu vou colocar aí no chão aí se não coloco no chão deixa aqui no bag mesmo porra Mais uma mais uma mais uma coisa aqui Natura aí caralho Natura falta a conta Natura Vixe mais uma mais uma aqui é água né água o que é só pesquisa Do esse é o do de água E aí aí opa opa já do opa bota no marketing 250 Gado está 250 no mar pode colocar ou anunciar mas e-mail que e-mail que E-mail que não anuncia não e sai E sai E sai Raibolt Cara que é Raibolt Mais uma Raibolt Mais uma É tem que ser na make A do é exatamente Não vai na minha Vá na minha Outro pi outro maléfico Mais uma leve Bota 250 no meio que anuncia em meio É 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 um índio e não metal 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 em cima e aí e acabou e tem 10 é mas outra Aí, cara Mais uma de É de coisa Fechou, de água ou não? Aí, guarde Duas de guarde, chama Que vai vender, tá aí